A CIDADE NO BRASIL Helô... Helô, como é que você tá se sentindo? Você quer alguma coisa? Conversamos e chegamos à conclusão de que você não tá bem, Heloísa. Tá precisando de ajuda. A maneira como você tem se comportado, o que tem feito, nos autoriza a fazer a sua internação pro seu próprio bem. O que você tá dizendo? Que nós vamos interná-la pro seu próprio bem. Me internar? Pro meu próprio bem? Isso. Vocês querem se livrar de mim? Que nem ele! Vocês todos querem me ver pelas costas, né? Vocês querem que eu suma, que eu desapareça, não é isso? Não... A gente só quer que você fique boa. Eu não tô louca! Eu não tô no ente, eu não tô louca! Eu sou uma mulher apaixonada! Só isso, apaixonada! Eu só quero ser amada! Qual é o mal que eu disse, Doutor? Eu só quero ser amada! Só isso! Calma, Heloísa! Tá tudo bem! Vai ficar tudo bem! Calma! Vocês estão querendo se livrar de mim! Não tinha de me enganar! Vocês estão querendo me fazer que nem ele fez! Ele me jogou na rua! Ele me ovelhou! Ele me rejeitou! Calma! Não encosta em mim! Não encosta em mim! Você não encosta de mim! Você nunca gostou! Você tem ciúmes, porque eu sou um filho da caçula! O papai sempre gostou mais de mim do que você! É inveja! É inveja que você sente por mim! Você ainda é inveja! Beleza! Olha só! Vamos conversar! Calma! Eu não quero conversar com você! Eu não quero! Sai! Sai daqui! Sai! Todo mundo daqui até ficar sozinha! Ei, Alô! Calma, Alô! Melô! Sai daqui! Eu não quero! Eu não quero! Helena! Certion, não faz isso! Eu não quero! Eu não deixo de praligar, Helena. Seja, não deixe de praligar. Eu não quero pra que ele. Eu não quero ir pra mim. Não deixe de me levar, não deixe de me levar, não quero ir, eu não quero, eu não quero ir pra que ele ir. Não, eu não tô louca! Eu não tô louca! Eu não tô louca! Helena, eu não deixo você ir. Helena! 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 Fiquem tranquilos, foi o melhor que podíamos fazer. Eu vou até a clínica. Eu também. Nos vemos lá então, Edgar. Tchau, tchau.